Eu tenho o prazer de bater um papo em dois blocos no nosso Gazeta Entrevista de hoje com o senador Jorge Viana. Você não pode pôr com o botafoguense Jorge Viana, aquele pra você lembrar do Flamengo, entendeu? Senador, lembrar do Vasco que será a próxima vítima do Botafogo, depois do Fluminense, se Deus quiser, esse ano vai ser forte. É, o Botafogo ainda está invicto, né? Mas não sei, viu senador, o Botafogo gosta de morrer na praia. Por isso que eu estou comemorando antes, gente, porque se dezembro depois eu já comemorei. Principalmente em cima dos flamenguistas, que estão em casa também. Tá certo, senador. Senador, o senhor foi relator do Código Florestal no Senado, conseguiu aprovar um documento tido pelos meios de comunicação por especialistas do Brasil inteiro como o mais equilibrado, uma proposta suprapartidária, como o senhor sempre falou. E eu me lembro de uma entrevista que fizemos aqui em dezembro, o senhor disse, Alain, eu não tenho dúvidas de que a Câmara vai aprovar o nosso relatório, porque é uma proposta... Que eles participarem. Que eles, exatamente. Mas chega na Câmara, senador, muda tudo. O senhor chama de retrocesso o novo relatório. O que aconteceu? Olha, eu acho que, primeiro, a Câmara tem autonomia de mudar, regimentar o que ela mude. Só que nós tínhamos feito um entendimento, discutimos também com os interlocutores do setor rural e fizemos um texto equilibrado. De fato, se disse. Foram editoriais do Jornal Globo, pelo menos três, na Folha de São Paulo, no Estadão, cientistas, pesquisadores, falaram, olha, tem aí. Agora mesmo tem um artigo muito bem feito, que está circulando nas redes sociais, do André Trigueiros, que conta a verdadeira história de tudo isso. Mas eu acho que houve uma bobeada, de certa forma, de uma parte do movimento ambiental que ficou já de antemão pelo veto, em vez de fazer como a gente sempre fez, lutar para conquistar a defesa do meio ambiente. O movimento ambiental no Brasil sempre foi, na sociedade, mais avançado que nos partidos e nos governos. Desde a época do Chico, as coisas acontecessem mais na sociedade. E o governo também ficou meio que num compasso de espera. O certo é que os setores mais radicais do ruralismo foram lá na Câmara e transformaram o que era um remédio num veneno. Agora, a emenda, as emendas, as mudanças e o artigo 62, o tão polêmico artigo 62, com relação aos desmates feitos antes do dia 22 de julho de 2008, o que ficou acordado, o que ficou estabelecido nessas mudanças que foram feitas na Câmara? O centro do debate sobre a mudança no Código Florestal, ela está presa o seguinte, as áreas que foram desmatadas ilegalmente, na margem dos rios, nas nascentes, gente, nós estamos falando de proteção das nossas águas, elas têm que ser recompostas ou não? O setor ruralista mais radical disse, não, não tem que recompor nada, isso é área consolidada. Isso é grave, isso é péssimo para o meio ambiente, mas é muito ruim para o produtor também. O produtor precisa de paz, de segurança jurídica, para criar, para plantar, para produzir comida, alimentos, para o Brasil e para o mundo. É isso que a gente espera. Mas quando faz uma lei errada como essa, sabe o que é que vai acontecer? Esse novo Código Florestal, se a presidente Dilma não vetar, não modificar, na sua integridade, ela vai ter que, não, não diria na integridade, porque tem problemas constitucionais e regimentais, ela vai ter que tirar os absurdos que a Câmara fez e talvez apresentar uma medida provisória recompondo o texto ou parte do texto do Senado, que é um texto do entendimento, do equilíbrio, o texto que aproximava meio ambiente, proteção do meio ambiente, cuidado das florestas, do setor produtivo rural. Nós diferenciamos, dá um tratamento para o pequeno produtor, para o ribeirinho, para o seringueiro. A gente dá chance para todo mundo, sem custo, sem gastar, fazer, se recolocar dentro da lei. E nós teríamos 35 milhões de hectares de floresta de volta. Quer dizer, o Brasil, em vez de ficar contando só o quanto que destrói de floresta e, graças a Deus, o desmatamento tem diminuído nos últimos 10 anos, a gente também contaria agora quanto que a gente está regenerando e trazendo de volta, principalmente, o que a gente chama de floresta protetora. As nossas nascentes, todas elas têm que estar protegidas. A proposta da Câmara tira a proteção das águas, gente. Isso é um desastre para quem depende da agricultura, não tem como plantar nem criar sem água. Isso se a gente pensar no futuro. E é um desastre para quem vive nas cidades. 84% da população brasileira vive nas cidades. E aí a gente tem cheia, seca, desmoronamento, é o clima passando por mudança. Por quê? Por conta da agressão do homem. Eu, particularmente, acho, nós temos que estar agora na véspera da Rio+, pensando no desenvolvimento sustentável, pensando em harmonizar a atividade humana com a natureza. A gente tem que ter um novo padrão de produção e um novo padrão de consumo. Nós temos que mudar o jeito da gente consumir para que o mundo seja sustentável, para que a gente não paga um preço muito caro lá na frente. Porque a natureza, eu digo, ela não dá as coisas para a gente, ela empresta. E a gente não está pedindo emprestar da natureza, a gente está destruindo. O senhor acha que o movimento ambiental se omitiu, senador, por conta, o senhor falou até que alguns segmentos não desceram do palanque. Eu enxerguei talvez uma crítica velada à própria Marina. Não, não... Foi isso mesmo? A Marina é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço na vida. A Marina, na sociedade onde ela está agora, ela tem um papel extraordinário a cumprir. E mais importante até do que muitos partidos. E ela cumpriu um papel importante como candidata a presidente. Mas é que, nesse momento, eu não diria que se omitiu. O movimento ambiental está meio desencontrado. O pessoal resolveu enfrentar o Ministério do Meio Ambiente. E aí é parte. O movimento ambiental hoje é muito grande. E eu acho que não foi nada feliz. A ministra não... Não, não... Essa coisa de trocar a política ambiental, que eu acho que o movimento ambiental tem que seguir fazendo. Porque eu acabei de dizer que o movimento ambiental no Brasil sempre foi mais avançado que os partidos e do que os governos, em vez de cair no risco de fazer a política convencional. Na política convencional, quem tem voto são os ruralistas. Agora, na sociedade, na opinião pública, quem tem força, quem tem apoio, é quem defende o meio ambiente, quem defende o equilíbrio. Então, eu acho que isso, de fato, ocorreu. E agora, eu acho que nós temos que nos juntar a todo mundo. Juntar a todos para que a gente possa não permitir que o Brasil, que estava começando a se firmar no mundo, por muita luta, como uma nação de referência do ponto de vista de proteção de suas florestas, de diminuição do desmatamento, de aumento da produtividade agrícola, de aumento da produção e da criação, o Brasil inverter isso e virar, sabe, aquele país que é o mau exemplo do cuidado com o meio ambiente. E quem não cuida bem do meio ambiente, não vai produzir, não vai criar. Senador, nós temos uma perguntinha dos internautas sobre esse tema do Código Florestal. É a Jane Eiri Araújo. Ela diz o seguinte. Alan, por favor, pergunte ao senador como fica a situação do pequeno agricultor no novo Código e se o mesmo já é definitivo. Uma questão que tem a ver com a gente, com o nosso Estado. É, nós estávamos trabalhando com a proposta de entendimento. Ela deixou de ser definitiva, porque agora a Câmara mudou tudo. As 21 medidas que a Câmara dos Deputados apresentou são todas contra o meio ambiente e geram uma insegurança jurídica. A ministra do meio ambiente, Isabela, já falou isso. A presidente Dilma tem demonstrado muita preocupação. E os movimentos sociais, o movimento ambiental, está todo ele agora pedindo que a presidente tome uma atitude contra essas alterações. Então, ela tem razão quando pergunta do pequeno produtor. Porque nós, no Senado, fizemos uma política de cuidar do pequeno produtor. O pequeno produtor é muito sacrificado. Nós estamos falando de 5,2 milhões de propriedades. Olha bem, 5 milhões e 200 mil pequenas propriedades. O agricultor familiar, aquele que põe a comida na mesa da gente, mas que é o que mais sofre. Porque ele é que precisa de ajuda. E eu digo aqui sem medo de errar. Os problemas do pequeno, principalmente, do médio e do grande, criador e produtor no Brasil, não é o problema ambiental, gente. Isso não é verdade. Tem, num caso ou não, tem uma situação ou outra. Mas o grosso é falta de uma política que siga dando mais apoio, que olhe para o pequeno. Porque sem produtor apoiado, você não tem produto. Está aí o governador Tião Viana. Hoje eu estava lá em Chapuri, em Brasileia, com ele, entregando equipamentos para os produtores produzirem dentro das reservas extrativistas, de forma sustentável, tanto na Chico Mendes, em Chapuri, como também em Brasileia. Agora, a pergunta dela é objetiva. Então, eu diria que nós, no Senado, colocamos todo o cuidado, um tratamento diferenciado para os pequenos. O que é que a Câmara fez? Radicalizou na tentativa de liberar geral para pequeno, médio e grande. E esse assunto vai ser prejuízo para o pequeno produtor, porque vai parar nos tribunais. O Ministério Público, agora, se for valer o que a Câmara votou, vai ter muito trabalho. E eu sei que o pessoal do Ministério Público está atento para defender os interesses da sociedade. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha uma lei clara, todos cumpram a lei, e que essa lei seja um equilíbrio, que aproxime meio ambiente e produção. O senhor acredita que, se a presidente aprovar a lei da maneira que está imediatamente nos dias seguintes, haverá muitas ações judiciais contra o Código? Vai ter uma verdadeira enxurrada de ação de Ministério Público. Olha, isso vai ser muito forte. Vai parar o Código. De ondas ambientalistas. O Código vai deixar de ser uma questão política, vai passar a ser uma questão judicial ou policial. Por quê? Porque a Constituição é muito clara no artigo 225. Proteger o meio ambiente está garantido na Constituição. É obrigação de todos. Aí você não pode fazer uma lei que é menor do que a Constituição, que você tira a proteção das águas, gente. As nascentes nossas, toda a rede hidrográfica brasileira, a metade dos rios brasileiros, a metade, tem menos de 10 metros de largura. A outra metade são rios com mais de 10 metros de largura. Se a gente não cuida da água, não tem como plantar nem criar. Então é buscar o equilíbrio. Não se trata de ser um lado contra o outro. Essa coisa é muito equivocada de meio ambiente contra o setor da produção. Tem que estar juntos. Tem que aproximar. E o texto do Senado procurava aproximar. Bem, gente, vou dar uma parada aí para o intervalo. No próximo bloco, o senador Jorge Viana nos fala de outros temas, como o retorno dos voos da Gol, novidades nesse assunto. A questão da energia elétrica. O senador tem falado a respeito da nossa energia, que é muito cara. E outros temas políticos. O que ele achou da indicação do Márcio Batista para vice de Marcos Alexandre. E outros temas... Ainda bem que não vamos falar do negócio de água, de cachoeira e tal. Já falamos do caso. A CPI do cachoeira também, viu? A CPI do cachoeira também. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, com o senador Jorge Viana. Até já.